Música Tem os dedos, tem as minhas Cabe lá, seguindo o caminho Procurando alcançar A merda, perdido o trem Chega a torna dança Bata verde, esperança Suas franças Vou voar um passarinho E vou voar Comigo Canta, canta, passarinho A palma da minha mão Quero ver você voando Quero ver você cantando Quero paz do coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz do coração Eu não era em coração É triste como o cabelo É frágil e nem ninguém É forte como o leão É todo ser, é todo amor É desmonteiro É quero vir, é calmo em todo É Jesus Cristo É a minha paz É assim, eu vou voar Meu coração é triste como o cabelo É frágil e nem ninguém É forte como o cabelo É forte como o leão É todo ser, é todo amor É desmonteiro É quero vir, é calmo em todo É Jesus Cristo É a minha paz Éaco, eu vou Boo Gero mig Quero ver você cantando Quero ver você cantando Quero paz do coração Quero ver você, irmão Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Canta, canta, passarinha Lá que o dia Na palma da minha mão Quero ver você, irmão Eu quero amar o coração Eu quero ver você Eu quero ouvir você Eu quero paz Do coração